A medalha inédita para o Brasil na ginástica artística por equipes nesta terça-feira em Paris 2024 é a quarta medalha brasileira que foi conquistada por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares. O Brasil ficou com o terceiro lugar com muito suor, lágrimas e alegria no final pela conquista. O Brasil sobe um pouco no ranking, mas ainda tem muito mais na ginástica até a próxima segunda-feira. Eduardo Oliveira nos Jogos Olímpicos Paris 2024.